Fala galera, beleza? Lander 2023, compre a 2022 em 2023. Pois é galera, eu pensei que não ia sobrar a Lander 2022 para ser vendida no ano de 2023, mas vai sobrar sim, viu? Vi disponibilidade em várias lojas aí a pronta entrega, tá? Da 2022 e acredito que nessa última semana não vão ser vendidas todas as 2022, não. Vai sobrar algumas pontas de estoque aí para serem vendidas em 2023. E aí tá a grande oportunidade de você fazer um bom negócio, tá galera? Dá de fazer um bom negócio você comprando a 2022 em 2023, que já virou o ano, entendeu? Tem que cair mais ainda o preço. Já vi em vários sites aí que ainda tem disponível a 2022. E aí é a hora de você fazer o negócio, né? Porque a diferença da 2022 para a modelo 2023 é só no grafismo, né galera? No grafismo é a tal da sonfona, né? Sonfona da suspensão da bengala. Então é uma boa oportunidade para você comprar uma Lander Zera 2022 em 2023. Ainda vai ter, eu acredito que vai ter muitas unidades em algumas concessionárias do Brasil. E é o que eu falei, né? Só vale a pena você comprar uma 2022 Zera, se a diferença para 2023 for uma boa diferença. Porque senão é melhor você, se a diferença for pouca, é melhor você comprar uma 2023, que pelo menos você tá numa moto do ano, né? E a moto do ano na tabela FIP é mais valorizada. Ano e modelo, porque é um dos critérios, né? De valor da tabela FIP é o ano da moto, tá? Ano e modelo. Mas essa daí o modelo é o mesmo, né? Não mudou. Vai mudar só o ano e o grafismo. Então é melhor, a diferença é pouca. 500, 600, 700, 800. Compre logo uma 2023, você tá com a moto do ano. Agora uma diferença mais de mil reais, que se fosse pra mim comprar 2022, teria que ser uma diferença mais de mil reais. Pra mim deixar de comprar 2023. Porque a diferença é de 500, 600, 800 reais até mil reais. A diferença de até mil reais eu compraria 2023 logo, tá galera? Vai ser mais valorizada, né? O ano tá virando aí, tá galera? Mas é uma boa oportunidade de você comprar 2022 aí, zera, com dinheiro na mão ou com entrada de 70, 80%, entendeu? Chega no gerente, conversa, dinheiro à vista. Não tá fácil o dinheiro, tá galera? Eu já vi gente comprando a 2023 aí, inscrito aqui. Comprou a 2023 por 24 mil reais. Imagine a 2022, tá? Tem uma galera vendendo umas 2022 aí, usada com 20, 30 mil, caindo pedindo 22 mil. Não galera, aí não tem base não, tá? Não tem, porque a zera você compra aí até a 2023, até de 24 mil. Aí você vai pagar numa 2022 com 30 mil, quilômetro rodado, 21 mil, 22 mil reais. Não, 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 não. Então, com 22 mil reais e 500, acredito que o ano que vem, ou até esse ano, com dinheiro na mão, você compra em 2022, zera. Basta chegar no gerente da loja e, entendeu? O ano tá acabando, a moto já tá atrasada no ano da moto, bem dizer, né? O ano já vai virar. Então, vai ser uma oportunidade boa pra você comprar uma Lander 2022, em 2023, zera. Só com a mudança de grafismo e o protetorzinho ali do freio traseiro, né? Do disco ali, da... Aquela proteção ali que fica no freio traseiro ali, né? A disco ali, eles tiraram aquela proteçãozinha também. Mas isso aí não faz conta, não. Então, é isso aí. Compra uma moto zera em 2023. A 2022 com desconto bom. Galera, é muito bom você comprar uma moto zera. É top de linha, tá? Já falei aqui. Show de bola. Só que se você achar também uma Lander com 8 mil, 7 mil, qualquer moto com 8 mil, 7 mil não é bom? Bom, você pegando aí... Já pensou você achar uma 2022 com 7, 8 mil o quilômetro rodado no valor aí de 21 mil reais? Não é top? É ótimo comprar uma zera. Mas quando você acha uma moto com 7, 8 mil com desconto de 2, 3 mil dá zera. É show de bola também. Então, assim, né, galera? A oportunidade tá aí, né? Janeiro é o mês de promoção. É o mês de promoção de moto, de tudo quanto é coisa, é no mês de janeiro. Que a galera chegar... E mês de janeiro no Brasil é terra arrasada. Ninguém tem dinheiro, viu, galera? Vai tudo embora agora final de ano com férias, com passeio, com festas. Então, mês de janeiro é tempo bom de comprar moto. Qualquer coisa. E imagine uma moto que é 2022 sendo vendida em 2023. Vai ser melhor ainda. Então, não deixa essa oportunidade passar, não. Galera, comenta e se inscreve no canal dessa força pra nós aí.